Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo junto. Mano, recebi muita mensagem aí, hoje, de ontem pra hoje, a rapaziada pedindo pra mim gravar um vídeo, comentando sobre o assunto aí, da Kelly Key, ensinando pro Mano Belo, cantou Belo lá, brabo, Bradoc, a machucar um bulldog, um bulldog. E eu tô por fora da história, eu falei, meu irmão, não sabe de nada. A Kelly Key quer, Kelly Key não, Kelly Key não tem cara que dar o bulldog. Aí que tá, né, às vezes a gente acha, quem te acha que não dá o bulldog, é que dá o bulldog. A quem te acha que vai dar o bulldog com raiva, fica de palhaçadinha na hora de dar o bulldog. Aí, né, o amigo me enviou o vídeo lá e eu vi o vídeo e eu fiquei, tipo assim, cara, que eu não acredito, mano, não acredito que no meio da coronavírus, a covid, tem gente que chama de um monte de nome, os caras tão preocupados em botar no bulldog. É, não tá errado, né, um bulldog é um bulldog, não importa. Não importa se o mundo tá acabando, se tá caindo vulcão, tsunami, o importante é botar no bulldog. Então eu separei um trecho aí dessa live pra gente poder assistir junto. Pra quem não tá ligado ainda no vídeo, vai ver agora. E eu vou ver também, mano, tô com o telefone aqui na mão. E vamos assistir junto, vai passar aqui do lado aqui pra você ver. Vamos assistir. Quieto, não se move. Você bota um pedaço, vai doer, você espera. Porque aí, automaticamente, o esfíncter interno vai... E aí... O quê? O que que ela falou? O que é interno? Porque aí, automaticamente, o esfíncter interno vai... O esfíncter interno? Nem sabia que tinha essa parada aí no bulldog, esfíncter interno. E aí sim, tá pronto para vral. Vral. Entendeu? Porque aí, depois que já tá dentro... Ah, Kelly, que... Se eu faço vral. Vral! Não anda uma semana, filho. A vida é linda. Dica ótima. Gostou? Você não pode passar as duas fotos assim. É igual... É a cara do belo. ...no banco. Tu chega, fala, abre só uma porta, fica no meio. Ela faz assim. É, esperando ali. Igual o ponto G que ela me ensinou também, na mulher. Ah, amor. Estamos aqui com a vagina, hein? Cabou, 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 cabou. Não, não. Não, 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 mano. Kelly, que experiência. Kelly, Kelly, que... É, então quer dizer que tem experiência em te dar o Bulldog. Tá certo. Bulldog é teu. Se tu aguentar dor, tem que dar o Bulldog mesmo. Mas agora, me admiro. Mano belo, cria da favela. Cria do belo, é cria da favela. Pagodeiro. Já foi preso. Cara, pô, que tipo usado, mano. Vivido. O que deve ter já botado em gente nesse mundo aí. Mano, me admiro você não saber usufruir de um Bulldog, mano. Ah, qual é, mano? Nessa jornada inteira aí de pagode. Pô, você é o cara lá do sueto. Pô, não sabe botar no Bulldog. É até uma covardia. Uma mulher com uma... Que é o que que ele sempre tem? Ela tem uma... Uma cutuberância, né? Na parte de trás. Ela é cavala, meu irmão. Cavala. A porra é, tá ali só negão, meu irmão. Ali tem que ser negão e tem que ser um negão muito brabo. Que não for indigesto, não vai chegar lá não. Vai ficar na portinha assim, ó. Vai ficar querendo entrar, tá ligado? Tipo, o buraquinho tá aqui, tá aqui assim, ó. Mas não vai conseguir. Vai ficar só sentindo cheirinho dali, filho. Porque é uma lapada de um metro de... De sustância, meu irmão. Aí você, Belo, com a mulher desse em casa e não sabe usufruir do Bulldog. Qual é, Belo? Então, resumindo, o que que eu acho? Primeiramente, eu acho que o Belo tem que usufruir desse Bulldog, meu. Que é um Bulldog é seu usufruir. Muitos homens aí dariam casa, carro, o salário. Até os 600 reais aí do auxílio emergência, que vai cair. Três parcelas de 600. Neguinho pegaria pra poder usufruir do Bulldog de uma mulher dessa, com todo respeito. Não, todo respeito a sua mulher. Sua mulher, é sua. Então, mano, usufrua desse Bulldog aí, mano. Não, não dá. E eu tenho também uma dica pro Mano Belo, se ele ver esse vídeo aqui, que eu achei bem difícil. Porque ele deve ser um homem muito ocupado, ainda mais com a mulher daquela em casa, querendo que alguém usufrua do Bulldog dela. Manteiga. Manteiga, parceiro. Manteiga. Neguinho, compra Y, esses bagulho caro aí. Não, 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 não. Manteiga. Pega a manteiga, pincela o menino. Eu pincelo assim o meu, ó. Porque é indigesto. Porque ela tem que ser lá, mas tem que ser uma lapada de manteiga, meu irmão. Não pega a manteiga com colherzinha, não. Pega a mão assim na manteiga e ó. Tá ligado? Tu não pode ter medo, mano, do Bulldog. Tem que olhar pra ele, mano. Fica na posição do cachorro. Quando a mulher ficar, tu vem assim, ó. Ó. Aí olha. Sente o cheirinho. Não, não, não. Se tiver fedendo, não tá nem aí. Ah, o que é Bulldog? O que é Bulldog ainda quer Bulldog limpo? Mas tem que dar, ó. Uma cheiradinha. Parece que... Se tu não tiver manteiga, mano. Tu já vem assim, ó. Ataca aquela escatarrada. Aí calma, calma. Se você não for um cara indigesto. Não for indigesto, você já pode botar o pincel, tá ligado? Agora, se você for um cara indigesto, assim como eu. Indigestão, bitola 50. Aí tu não vai sair também, pá. Não, não vai. Aí tu vem com o dedinho. Tá. Um. Dois. Eu sou indigesto. Dois no bar. Três. Ainda vai ficar. Um pouquinho... Aí eu já vou poder usufruir. Porque eu já abri caminho pra bitola, mano. E tem que mostrar também que tu é o brabo. Tu tem que ir pra fim pôr, né, mano? Com a tua mulher, meu irmão. Quer ver se tu quer não usufruir do Bulldog. E a mulher fica de palhaçada, hein, não? Vai doer. Ai, para, para. Para, tá doendo, para. Ai, 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 ai. Não, não, não. Tu tem que mostrar que tu é o mais suafo. Cala a boca, cala a boca. No caso da tua, que falou que quer dar o Bulldog, é melhor ainda. É melhor ainda. Ai, tu pode usar isso contra ela mesmo. Se ela reclamar que tá... Ai, ai, ai. Tu pega assim pelos cabelos... Deixa eu botar o telefone aqui, cara. Esse aqui é o cabelo dela. Essa aqui é a cara dela. Ó, a cara dela e o cabelo dela. Tu tá aqui, ó, na posição, mano. Ai, tu tá... E ela... E ela tá aqui, ó. Ei, tá doendo. Tá doendo. Ai, tu pega assim, vira assim. Não falou que queria dar, agora tu vai dar. Mostra que tu é o macho alfa, mano. Ai, tu puxa o cabelo aqui e fala no ouvido, ó. Tá sentindo? Tá sentindo? É, pô. Tem que mostrar que tu é o macho alfa, pô. Ainda mais no teu caso, mano. Que a mulher falou que quer. Se quer, vai ter que dar. E dar na mão da direita. Então, esse é meu papo aí. Que eu tenho pra dar pro Mano Belo. Pra usar o frio de um bulldog. Tá ligado? Aquele que é uma mulher... Deu pra ver que ela tem experiência. Ela ensinou a Graciane a... Mas eu tô ensinando ao Mano Belo, o homem. Ela ensinou pra ela. E eu ensinei pra ele assim que... Que se usa o frio de um bulldog, mano. E quem gostou aí, quem concorda com o meu papo... Ó, já se inscreve aqui no canal. Clique em gostei, comenta o vídeo aí. Quem der num gostei aí, ó. Já tô avisando. Vai ter que desenrolar lá em cima. Lá com os caras lá, tá ligado? A boca. Dá um gostei aí. Compartilha o vídeo aí com todo mundo aí. E foi até bom esse vídeo aí. Que eu também ensinei a rapaziada que tava com dúvidas. Com o usufruir de um bulldog, né, mano? Tu tem que mostrar que tu manda. O bulldog é como se fosse um cachorro mesmo. Tu tem que mostrar que tu é o dono, tá ligado? Que tu é o usufruidor, mano. Tu que é o dominador, mano. Tá ligado? Então tá aí, mano. O papo já foi dado. Tamo junto, rapaziadinha. Queria comunicar a vocês que eu tô gravando live, mano. Jogando CSGO. Vou jogar também aí GTA. Me amarro, mano. Tô com um pouquinho de tempo. Graças a Deus. Então eu tô jogando direto. E lá na live, né, mano? Ao vivo eu mando vários alôs pra quem tá no chat, rapaziada. Pra ficar comentando lá. E eu vou lá e mando alô pra todo mundo. Então, rapaziada, se você curte aí jogo, rapaziada, vai aqui embaixo na descrição aqui desse vídeo, tá o link pra te encaminhar lá pra tweet, mano. É tweet, acho que é tweet que se fala. Se você não tem conta lá, mano, você faz uma conta. Que aí, quando eu tiver online, você vai ser avisado lá e vai poder me assistir online. E falar comigo lá também, pelo chat, fazendo perguntas. Às vezes, quando, tipo, morri, pum, vou lá e respondo as perguntas que tá no chat. Manda os alôs. Agora eu vou dar uma olhadinha no chat aqui. Tamo junto, mano, Juliano. Falou o quê? Ele já tá tudo na arma. Quase certeza. Ele já tá tudo por aqui, ó. Aqui que ele deve estar, ó. Falei que ele estava aqui. Cuida a canha, filha da puta. Matei um. Tá cara, cachoeira. Então tamo junto, rapaziada. É nóis. Papo de negão, hein. Fui. Pai, 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 pai Obrigado.